Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal, nosso trabalho. Aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias. Nós estamos entrando aqui agora neste terreno localizado aqui na cidade do Córrego do Bom Jesus. É isso mesmo, uma região que está sendo muito bem procurada pelo pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, que querem conhecer um pouco mais dessa região. Estamos em média a 10 quilômetros do centro da cidade do Córrego do Bom Jesus, localizada a 180 quilômetros praticamente de São Paulo até o terreno, com uma vista privilegiada. Vocês podem imaginar que o local é um lugar isolado, mas não é. Os vizinhos estão mais para baixo ali. A luz está próxima, tá? E a topografia desse terreno aqui, gente, é muito linda. Deixa eu dar um giro 360 aqui, para vocês verem que beleza de terreno. Já tem até um curral pronto aqui, gente. Harrison, e como que é o tamanho, o valor? O que você tem a dizer para nós que estamos aqui assistindo o seu vídeo? Que é, com certeza, vocês estão perguntando o tamanho e o valor do terreno. Gente, aqui nós estamos vendendo uma área de 8 mil metros, tá? Tem a escritura, tudo certinho, documentado do terreno. 8 mil metros com uma corredeira de água e o local praticamente pronto para você fazer a casa. Você pode escolher, ó. Como você está vendo no vídeo, olha a topografia do terreno. Tem um platô ali, tem esse platô aqui em cima, tem um ali embaixo, tá? 8 mil metros de terreno com essa vista, essa localização, nesta cidade por 100 mil reais. É isso mesmo. 8 mil metros de terreno. A luz está ali, próximo, atrás aqui, tá? Tem o local exato que você quiser construir a casa, pode ser nesse lado aqui, pode ser aqui nesse platô onde está o curral. Só dá uma movimentada na terra. E a água que percorre o terreno está ali embaixo, gente. E como que é a forma de pagamento, Harrison? Então, pessoal, esse terreno está aberto a pegar veículo como parte do pagamento, tá? Estudamos a proposta, vemos o seu veículo e podemos estar pegando como forma de pagamento. Dependendo, pode estudar até um possível parcelamento, certinho? Então, é isso, galera. Olha só que terreno. Que topografia, gente. Lembrando que eu estou mostrando para vocês o terreno todo, que é uma área de 24 mil metros, com a escritura. Porém, está sendo vendido um terreno de 8 mil metros, em qualquer lugar. Você pode escolher, ah, eu quero aqui nessa parte de baixo, eu quero aqui naquele lado, perto da bananeira. Porque o terreno acaba ali na bananeira, para cima, né? Tem a cerca ali. Ah, eu quero esse aqui primeiro, que já tem o curral pronto, tal. Aí você fica a seu critério, você pode escolher, tá? É um local muito tranquilo, aqui no córrego do Bom Jesus. Tem até um cano de água aqui, só para vocês terem ideia. Essa água, ela vai por gravidade abastecer casas lá embaixo, água de nascente, gente. Eu vou mostrar para você que corredeira de água, dependendo até do lugar, né? Você tem uma cachoeirinha ali, vou mostrar para vocês, eu já vi. Então, eu vim agora fazer o vídeo para mandar para vocês, tá? Olha que beleza. Ah, e uma coisa muito importante também, que muitas das vezes a gente acaba esquecendo de citar, em relação à internet, que todo lugar na zona rural normalmente está chegando à internet, depende de alguns lugares, chega fibra ótica. Caso contrário, é a via rádio que pega pela altitude, nós estamos aqui a 1.200 metros de altitude, tá? A nível do mar. E rede do celular, o meu vivo, como eu estou gravando o vídeo, está chegando mensagem aqui para mim. Então, tem rede móvel de celular vivo aqui, vivo, né? Com certeza deve ter de outras operadoras. Olha que lindo, gente. São vários platôs, praticamente, que tem aqui para construir a casa. Aqui já é mais um platô. Ali é o platô mais alto. E aqui embaixo ainda tem mais platô. Que lindo, gente. Que lindo, gente. E aí Vamos lá. Com certeza vocês já devem estar ouvindo o barulho da água. Gente, é muita água que tem aqui. Muita água. Daqui de cima dá para ver melhor, mas eu vou descer até nela. A cerca está aqui por causa do gado, tá gente? Mas normalmente a divisa é a água. Olha lá. O terreno desce até a água. Deixa eu descer mais lá embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui na água. Olha que lugar gostoso. Olha a corredeira de água, gente. Isso lembrando que ainda nós estamos no tempo que não está chovendo. Olha a qualidade de água. Essa água, ela margeia o terreno inteiro, gente. Inteiro. Você que procura uma propriedade com essa água Chegou a oportunidade. Ainda mais aqui na cidade do córrego Do bom Jesus, gente. É oportunidade mesmo. Que água, né, pessoal? Que pressão de água que está saindo. 8 mil metros por 100 mil reais Aqui no córrego do bom Jesus Com essa água Topografia, acesso bom Qualquer carro chega Ó Aqui já forma uma piscina natural Precisa dar uma limpada No mato Mas aqui dá uma piscina rasinha Para as criançadas No tempo de calor Até mesmo nós, adultos Se quiser refrescar Muito legal, né, gente? Ó Aqui dá mais uma É que tem que dar uma limpada, né? Bem bacana, né? Então vocês viram que água tem Topografia boa tem É só entrar em contato comigo E não perca essa oportunidade, gente Que essa daqui é um bom negócio Boa oportunidade de investimento Tem gente que quer terreno com água Então chegou a hora Nessa cidade Acesso muito bom Todo documentado É só ligar pra mim Se você quiser marcar o meu telefone aí O DDD é 035 9 99 49 30 23 DDD é 0 35 9 99 49 30 23 Harrison W. Dias Agente imobiliário Está à sua disposição Porque o meu compromisso É transparência Com você, cliente Olha aí Deus abençoe, meus amigos Liga pra mim E não perca essa oportunidade Até a próxima Até a próxima Tchau